Oi, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série que vem para homenagear o grande Mika e o tal Mago de Riga. Hoje a gente está com o nosso vigésimo primeiro episódio dessa série, tá? O que eu quero dizer que eu estou muito contente de estar oferecendo essa série e além disso eu estou gostando demais de ler os comentários de vocês, tanto nos vídeos anteriores, né? É muito bacana mesmo aí vocês, sempre com os comentários de vocês, muito bacana mesmo de ler. Bem, a partir que a gente vai seguir hoje, Mika e o tal contra Hans-Joachim Hett, ok? Jogada nas Olimpíadas de 1962, ok? A Olimpíada já desde 1962. Mika e o tal era o representante da União Soviética, Hett da Alemanha. Bem, aqui o tal simplesmente ganhou essa partida com D4 e aí é isso que eu acho que a gente vai ver hoje uma pequena batalha aí com o tal jogando D4. Poucas vezes eu vi o tal jogando D4 assim, pelo menos na série geralmente ele só joga mais E4 de brancas. Hett responde com cavalo F6 e aí após C4, E6, cavalo F3, B6, tudo bem, parece até que a gente vai ter uma defesa índia da dama, porém após cavalo C3, bispo B4, a gente chega aí, no caso, a gente chega numa mistura aí, né, de defesa niso índia com índia da dama. Bem, segui o bispo B5, aqui colocando, né, pressão no cavalo e tal. Bispo B7, bem, nessa estratégia o... as negras vão tentar pegar o controle da casa E4, né, seja cravando o cavalo pra esse cavalo não poder ter controle da casa E4, também esse, né, agora que por enquanto tá cravado, mas que depois vai tá livre. Enfim, as negras tentam conquistar o controle da casa E4. Siga aqui simplesmente E3, H6, ataca o bispo, bispo volta, bispo toma o cavalo em C3, cheque, após B toma em C3, as negras cedem o par de bispos, para as brancas, em troca da estrutura de peões totalmente quebrada aqui, ok? E aí, Hett se segue com D6, nessa posição. Com esse avanço aqui, tenta manter a estrutura um pouco mais fechada, né, tenta manter um pouco mais fechada e aí, lances mais pra frente como C5, E5, né, e depois, quem sabe, até o cavalo de B7 são bastante comuns nesse tipo de posição. O tal seguiu com o cavalo D2, E5, como eu mencionei, F3, dama E7, E4, e após cavalo de B7, bispo D3, cavalo F8, né, o cavalo começa aí essa manobra pra vir pra casa G6, tudo bem. E agora, o tal joga um lance muito interessante, pra nós, na minha opinião, C5, um lance muito interessante, pra realmente quebrar a estrutura de peões das negras. Por exemplo, após, peão toma em C5, peão toma em E5, dama toma o peão em E5, o tal sacrifica um peão, em troca, né, de obter essa estrutura de peões aqui, que não é assim a melhor, né, pra se ter. Segue o dama, A4, cheque, C6, o tal agora faz o rock, e ele acaba oferecendo aí o peão C3. Na partida, o Hettin jogou cavalo G6, ok, porém, vamos ver o que aconteceria, por exemplo, se a dama toma em C3, eu acho que se a dama toma em C3, eu acho que aqui, um lance interessante seria cavalo C4, e após a dama tomar o bispo em D3, por exemplo, simplesmente, torre de AD1, atacando a dama, a dama agora não tem o cheque aqui, porque o cavalo tem o controle dessa casa, então, ele não tem o cheque dessa casa, né, e depois já sai, por exemplo, dama C3, simplesmente cavalo D6, né, um cheque, e vai ganhar o bispo aqui em D6, então, eu acho que, bem tranquilo, aí é uma continuação bem interessante. Na partida, o Hettin decidiu jogar com cavalo G6, e seguiu cavalo C4, atacando a dama, dama volta para E6, E5, atacando um cavalo muito interessante, e aí agora simplesmente seguiu B5, e você olha para o tabuleiro e faz, poxa, por um momento aí parece que o tal tá simplesmente deixando tudo cair, né, tem bispo caindo aqui, cavalo sendo atacado, dama sendo atacada, mas como prosseguir de brancas nessa posição? Se você quiser pode até pausar o vídeo, tentar descobrir o que o Mikael e o tal jogou. Bem, ele não jogou, por exemplo, cavalo D6 cheque, porque aqui simplesmente a pós-dama toma o cavalo em D6, tudo bem, a dama negra tá caindo, mas a dama branca também está caindo. Então, nesse caso aqui, é, simplesmente as negras acabaram com uma peça a menos, aí lógico, depois de ter até que tirar esse bispo aqui. Então, nessa posição aqui, seguiu simplesmente, peão toma o cavalo em F6. Após peão tomar a dama do tal em A4, simplesmente F toma em G7, e agora não tem mais roc, né, aqui, para as negras, não pode mais rocar, nem na ala da dama nem na ala do rei, por causa do peão aqui. E aí, agora aqui, nesse tipo de posição, é, você pode estar pensando, poxa vida, mas por que não jogar a torre de A1, cravando aqui a dama? Porque simplesmente, né, acho que aqui poderia seguir o roc tranquilamente, após torre toma F, toma em E6, as negras teriam uma torre e um peão por um bispo, né, e não seria a situação mais ideal, assim, para as brancas. Por isso que aqui seguiu, peão toma em G7, lógico, atacando essa torre aqui, retirando direito do roc, o hatch decidiu defender com torre G8, e agora aqui, jogam as brancas, e realmente fazem um lance, assim, muito destruidor, um lance muito fantástico, na minha opinião. Você pode, inclusive, até pausar o vídeo e tentar descobrir o lance. Bem, olha só, não é torre de A1, por exemplo, cravando aqui a dama, né, por causa de cavalo toma o bispo em E4, por exemplo, e aí mesmo que após torre toma a dama em C6, F toma em E6, cavalo D6 cheque, rei E7, cavalo toma em B7, torre toma o peão, as negras novamente acabam com uma torre e um peão por um bispo, certo? E, além disso, ainda tem essa pressão aqui, na casa G2, né, de torre e cavalo e tal, as negras estão vencendo nessa continuação. Podem botar aqui, pegar esse bispo aqui, e simplesmente jogar ele em F5, um lance fantástico. Muito bonito esse lance. Deixa oferecendo até o cavalo aqui. Por exemplo, se a dama tomar o cavalo agora em C4, simplesmente agora torre de A1 pode ser uma condição interessante, e aí se, por exemplo, a dama volta, né, porque você percebe que os bispos e o peão têm controle de muitas casas aqui, então, né, para evitar mates e perder muito material, a dama é praticamente obrigada a voltar, depois que o bispo toma o cavalo em G6, dama toma torre em E1, torre e tome em E1 cheque, enfim, rei D7, bispo toma em F7, eu acho muito interessante esse tipo de continuação aqui, e não só o bispo toma em F7, mas pode até seguir aqui depois, né, o ataque da torre com esse bispo aqui. Enfim, são muitas possibilidades que as brancas têm, seria, né, bem interessante também. Porém, que aí após o bispo toma o bispo F5, siga na realidade, o cavalo toma o bispo em E4, e depois disso, o tal captura a dama novamente, e após o bispo com A6, o material está não mantenhamente igual, né, e aí agora, mas parece que está tudo caindo aqui, né, parece que tem peça aqui caindo, esse bispo também está atacado, e aí, parece que o tal está perdendo as peças novamente, mas um bom olho tático consegue resolver esse problema, né, e o tal realmente tem esse olho tático. Jogam as brancas e tentam manter o material, se aumenta com o cavalo D6, cheque, após o rei E7, por exemplo, seguindo a partida, bispo C4, e aí agora se tomar aqui, simplesmente toma assim, né, simplesmente com o contra-ataque. Segundo a realidade da torre, toma o peão em G7, G3, atacando o cavalo aqui, rei toma o cavalo em D6, bispo toma o bispo em A6, cavalo F5, e agora o tal tem um peão a menos, mas a estrutura de pinhões de negros é horrível. Esses pinhões dobrados aqui em ambas, essas alas, com muitas colunas abertas aí, para as brancas ocuparem, eu acho que o tal tem plena compensação, nessa partida. Por exemplo, pode torre de AB1, F6, torre de FD1, cheque, rei E7, torre A1, cheque, rei D6, rei F2, melhor na posição do rei, C4, G4, cavalo E7, torre B7, começa aí, uma pequena cravada aí no cavalo, um pouco indesejável, elas resolvem isso, jogando a torre de AG8, bispo toma o peão em C4, material volta, e agora, por exemplo, cavalo D5, cavalo D5, e aí depois de bispo toma em D5, é obrigado a ser toma em D5, por exemplo, não pode simplesmente tomar aqui, a torre por causa do bispo toma aqui, então é obrigado a tomar logo, e aí o tal prefere voltar, manter o final de 4 torres, onde provavelmente consegue se explorar melhor, esses peões fracos, e depois de torre C8, por exemplo, torre toma o peão em A4, torre toma o peão em C3, torre A6, cheque, até que o material está igual, por enquanto, rei C5, torre toma em F6, agora sim, peão de vantagem para o tal, H5, H3, o tal não toma imediatamente, porque após a troca de peões aqui em G4, o tal fica com esses dois peões passados, muito fortes e conectados, inclusive, que assegura certamente uma vantagem bem interessante, aí, enfim, com peões passados conectados, aí, segura uma vantagem bem interessante nesse final, seguir o torre H7, G5, avançando o seu peão, esse peão aqui vai ser muito forte, decisivo, torre H5 atacando, torre F5 defende, torre C2, cheque, rei G3, rei C4, tentando trazer aí o rei para ajudar, quem sabe, esse peão a avançar, porém, é tarde demais, esse sinal totalmente ganho para o tal, por exemplo, pós torre de E5, D4 avançando, levando o peão, mas depois de G6, torre H1, a gente agora ameaçou, por exemplo, um lance como esse cheque aqui, para pegar o peão, e depois de torre C5, cheque, troca-se, duas torres, e após o rei F4, essa manobra aqui, é parecida muito com aquele final, posição do final de Lucena, que inclusive foi até um dos nossos últimos vídeos, posição do final de Lucena, que o rei simplesmente agora, vem construir uma ponte aqui, para a torre simplesmente, agora, proteger o peão, e ele conseguir avançar, após torre G1 atacando o peão, torre G5, após esse lance, torre G5 aqui do tal, as negras simplesmente abandonaram, por quê? Porque agora, não tem mais condições, de parar esse peão aqui, é tarde demais, e ele vai ser avançado, e vai chegar muito primeiro, do que tentar avançar esse, por exemplo, ok? Bem, então, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa um like, aqui embaixo, tá? Continuem com os comentários, eu fico muito feliz de ler os comentários, tento responder a todos, ao máximo que eu consigo, enfim, se você está gostando da série, eu sou o tal, ainda quer ver, se você tem sugestões, de partidas para essa série, também são muito bem vindos, vou tentar, simplesmente, conduzir ao máximo, nessa trajetória, ok? Um forte abraço, e até o nosso próximo vídeo, valeu!